Dessa água Que o coração não aceita E se o caso é paixão Simplesmente ele nada respeita De repente, sem mais nem porquê Você liga pra mim Diz que se arrependeu E promete mil coisas, enfim Começo a sonhar, me deixo levar Nem penso em medir consequências Se de novo eu tiver que chorar Paciência O amor me venceu O orgulho perdeu A boca sorrindo e os olhos vermelhos A cabeça de pé e o coração de joelhos Ah, já não sou dona de mim Eu jurava que não E agora estou amando assim Mas já não sou dona de mim Eu jurava que não E de novo estou amando assim De repente, sem mais nem porquê Você liga pra mim Você liga pra mim Diz que se arrependeu E promete mil coisas, enfim Começo a sonhar Começo a sonhar A cabeça de joelhos A cabeça de pé e o coração de joelhos Ah, já não sou dona de mim Eu jurava que não Eu jurava que não E agora estou amando assim E agora estou amando assim E agora estou amando assim E agora estou amando assim